Macaíba Fight, Lucas Baracho vs Eric Scamillo, disputa de cinturão peso galo do Macaíba Fight edição 5 Lembrando que o Lucas Baracho pegou essa luta de última hora, o adversário do Eric seria o William Mas por problemas de saúde o William teve que se retirar do card Vamos lá, começa a luta, disputa de cinturão do Macaíba Fight, 5 rounds de 5 minutos Os atletas começam a se estudando, o Lucas tentando ir pra frente, chutando o Eric Vamos ver onde essa luta vai se desenrolar, vai se desenvolver O Lucas é um atleta que vem do chão, vem da parte do Jiu Jitsu Quatro finalizações em quatro lutas Vamos ver qual o plano dele, se o plano dele vai ser usar o Jiu Jitsu e se ele vai conseguir utilizar Se ele vai conseguir quedar o Eric O Eric pressiona o Lucas aí contra a grade, o Eric parece... O Eric parece estar com mais força aí que o Lucas nesse começo de luta, pressionando bem o Lucas O Lucas está tentando ali a defesa, tentando se mexer O Lucas não tem bem a pressão É, mas na minha visão o Lucas teve algumas oportunidades de sair da grade, mas não aproveitou O Eric continua ali pressionando ele O Lucas vai tentando girar, agora sim os dois estão separados e de volta ao centro do queijo Para iniciar a trocação, a boa mão do Eric O Lucas está vindo muito, com o queijo muito alto, com a postura muito arqueada Tem que tomar cuidado com as mãos, melhorou um pouco agora a postura dele Tem que tomar cuidado Porque o golpe pode entrar a qualquer momento O Eric parece que já tem um corte ali na bochecha mesmo, embaixo do olho Acredito que foi de algum golpe ali na aproximação do Lucas, antes daquele clinch ali Os dois continuam se estudando, lembrando que são uma luta de 5 rounds Eles têm mais tempo aí para se estudar Agora eu acho que bateu cabeça com cabeça aí os atletas Os dois atletas vêm aí, os dois se jogam um pouco para frente O choque de cabeça pode acontecer, eles têm que ficar ligados nisso e o árbitro também É, eu não estou gostando da postura do Lucas Muitas vezes quando ele faz a reaproximação da distância Ele está vindo com o queijo muito alto Tem que tomar cuidado É, o Lucas aí está baixando um pouco a guarda Está ficando perigoso aí essa aproximação Mas até agora ele foi quem desferiu os melhores golpes aqui da luta É, tem sido mais agressivo Tem colocado uma postura mais... Bom jab agora do Lucas Mais forte Mas eu sinto que falta um pouco de precisão dos atletas Das duas partes Lucas conseguiu um bom golpe ali na aproximação Abriu o supercílio agora do Eric Uma joelhada voadora Lucas vai para a trocação franca Um bom chute O Eric parece que sentiu A luta começou a esquentar ainda mais O Lucas conseguiu uma boa joelhada voadora Mais uma A luta está muito boa Os dois atletas estão se doando bastante Lucas tem que ter cuidado nessa troca Apesar de estar se dando melhor nesse começo de luta As trocas de luta As trocas são bastante perigosas É, como eu falei mais cedo em uma luta anterior Por mais que os dois atletas tenham qualidade na trocação Mas Nesse tipo de trocação No infight Os dois atletas correm riscos Então acaba se tornando um pouco de loteria Os atletas aí voltaram aí A tentar uma aproximação O Eric agora tentando O centro do cage O Lucas fez uma boa esquiva Acredito que o Lucas esteja sim na frente Nesse primeiro round É, eu concordo com Vamos aí dando início ao segundo round Da disputa de cinturão Peso galo do Macaiba Fight Lucas Baracho Contra Eric Scamillo É uma luta que se continuar se desenrolando assim Com uma trocação tão Tão franca Eu acredito que não chegue ao quinto round É, os dois atletas já estão sangrando O Eric com um corte bastante grande ali no supercílio O Lucas com o nariz já Voltou com o nariz sangrando Tem toda a entrada de queda agora Parece que o Lucas me ouviu Uma boa entrada de queda do Lucas Já levantou aí o Eric Bateu no chão e levantou Muito bem Muito forte o Eric Aí nesse clinch É, o Lucas tem que tentar esgrimar Não pode deixar o Eric fazer Fazer esse body lock O Eric desceu por um single leg agora Será que ele vai tentar Colocar pra baixo? Eu acredito que possa ficar perigoso Pra ele Até o Lucas por baixo Vamos ver É, levar um Levar um atleta de MMA pra baixo Com o calibre do Lucas É, é, bastante perigoso Já foi pro pé Segurando na grada O atleta Eric O Eric aí levantou Não quis ficar no chão com o Lucas Correu risco aí De o Lucas pegar seu pé Teve uma ajuda aí Segurou um pouco na grade Mas o árbitro decidiu Não tirar ponto É, o árbitro Advertiu ele Acredito que numa próxima Numa próxima falta O árbitro deve estar deduzindo o ponto Mas eu acho que é muito perigoso O Eric descer na guarda do Lucas Nesse momento Sim, sim Bastante perigoso O Lucas é um atleta que finaliza muito bem Tanto por baixo Quanto por cima Tem um jogo muito bom de jiu-jitsu Já tá tentando catar aí de novo o Eric É, o Eric desceu Tá tentando uma guilhotina Uma guilhotina ali que tá Bastante forte Tá forte Tô vendo o sangue espinar aqui O Lucas tá tentando Se livrar Parece que se livrou Defendeu bem o Lucas E agora defendeu E veio aí Pras costas do Eric O Eric já levantou Um atleta que não Não para no chão Não fica no chão Vai ser muito difícil O Lucas finalizar o Eric Se continuar desse jeito Olha só O Lucas atirou uma guilhotina Mas a cabeça A cabeça não tá encaixada Do lado correto Desceu agora aí Não era uma guilhotina Ele chamou de guarda Eu que pelo meu ângulo aqui Eu vi errado Eu acredito que o Lucas Tá na tentativa De dar botes ali E tentar finalizar No jiu-jitsu Tendo em vista Que é uma especialidade dele É, ele vai ali Tentando bater por baixo Pra Tentar induzir O Eric Ao erro E o Lucas poder pegar Mas até então Ele tá na desvantagem Nesse tipo de jogo É, senhores Chegando A última luta da noite Cheiro de sangue Sobe ao ar Esse cheiro é maravilhoso Viu, Roberto? É, você é especialista Nisso aí O cara que Ainda não foi Pra uma decisão Em todas as suas lutas Independente do resultado Vai pra matar ou morrer E matou mais que morreu, hein? Bem mais É É muito bom Você tem esse cheirinho E Isso significa Que temos guerra E que os atletas Realmente estão se doando Dentro das lutas O Lucas O Lucas como tá ali Apertado ali Pela grade Ele não tá conseguindo Um ângulo Pra buscar uma finalização Ele já tentou ali Joga de guarda aberta Não joga fechado Joga aberto Joga tentando Buscar uma finalização Mas o Eric Apesar de ser um faixa branca É um cara que tem Um jogo muito justo Não cai fácil Se defende bem E tá tendo a confiança De ficar por cima Contra um cara Do calibre do Lucas Olha só O Lucas O Lucas subiu E conseguiu Conseguiu Quase raspar Ele aí Tava quase ficando por cima O Eric Conseguiu reverter É O Eric É um atleta muito forte Tá com bastante força Aparentemente Voltamos aqui Pro terceiro round da luta Uma luta sangrenta Uma ótima luta Entre Lucas Baracho E Eric Camilo O Lucas vai tentando ali Ganhar o centro do cage Acertou um bom jab Aí no Eric O Eric O Eric tenta Responder O Lucas vem fintando Apesar de ter pego a luta De última hora Aparentemente O Eric Voltou sentindo Um pouco mais Esse round Do que o Lucas Vamos ver Quando a luta Andar mais um pouco Se isso realmente Está acontecendo É Eu acho que ele pode ter Entrado com a intenção De recuperar um pouco Realmente se doou muito Nos dois primeiros rounds O Lucas está se demonstrando bem Apesar de ter pegado a luta De última hora Eu já vi o corner Do Lucas pedindo Mais de uma vez Para ele Parar de utilizar Esse pisão Esse pisão Está trazendo problemas Para ele O Eric está conseguindo Marcar e pegar De encontro Então tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Na escolha dos golpes Nesse momento A luta está muito parelha Uma luta muito difícil Uma luta muito parelha Pode ir para qualquer um Então cada detalhe Vai ser primordial Aí nessa luta Lucas continua Andando para frente Tentando encurralar o Eric Um pouco mais agressivo Mas o Eric Está vindo muito bem Nos contra-ataques O Lucas tenta novamente Ali um pisão Leva um contra-golpe O Eric está vivo Na luta Os dois atletas Fazendo uma luta Digna de cinturão Aqui no Macaiba Fight Edição 5 Um bom golpe agora Do Lucas Um bom golpe de resposta Do Lucas O Eric tentou Vim para frente O Lucas respondeu bem De novo O Lucas está andando Para frente Está batendo Agora pintou bem O Lucas Deu uma entrada de queda O Eric realmente É muito forte Defendendo essas quedas É mas O Lucas deixou ali O pescoço O Eric Conseguiu marcar a guilhotina Mas não encaixou Tem que tomar cuidado Nessas entradas Está com o single leg Encaixado Pode levar Olha o Alex aqui Está encaixando o Mata Leão Se desenhando o Mata Leão Aqui Os dois atletas Sangram muito No pé do octógono Consigo ver pelo meu ângulo Saiu nas costas O Mata Leão Está muito encaixado Mesmo estando de lado Conseguiu sair o Lucas E fica por baixo Recuperando uma meia Ele precisa recuperar Essa meia guarda E tentar É Reajustar o seu jogo Do jiu-jitsu O Eric está sangrando bastante O Lucas aqui por baixo Tenta bater em cima Do sangramento Tenta machucar Tenta ali Na verdade De O Eric O Eric Zá o erro Para ele poder buscar Alguma finalização Acredito que o Lucas Sempre ligado aí Buscando uma finalização É o Lucas tem que buscar a finalização É o jogo dele É o jogo dele Não dá para ficar fazendo jiu-jitsu Por baixo Mas sem ser ativo Não dá para ficar tentando Bater sem contundência E sem estar ativo Olha o Lucas Conseguiu reverter Se desenhando Um triângulo de mão ali Mas o Eric Conseguiu Muito Muito bom Lucas usando esse triângulo de mão Para subir Uma joelhada linda Do Lucas Baracho Agora no Eric Uma luta Ótima Digna de cinturão Uma bela luta Que os atletas Entregando tudo Os atletas Estão realmente Se doando É o Macaíba Fight 5 Trazendo um show Para todo o público Uma luta Digna de cinturão Uma bela luta Os atletas De novo Na trocação franca Agora conseguiu derrubar Acredito que a guilhotina Não esteja encaixada E pela primeira vez Vemos uma defesa O Lucas Conseguiu Levar o Eric Para o chão E o Eric Não conseguiu A defesa de queda Pela primeira vez Que isso pode ser ruim Para o Eric Se no round Nos próximos rounds O Lucas Conseguir essa queda É Para mim o round Foi muito difícil O round complicado De marcar Mas na minha visão Vamos aí Para o quarto round Do Macaíba Fight Uma belíssima luta Uma belíssima O Lucas já começa Tocando ali Tocando ali O Eric Os atletas agora Estudando mais O Lucas tentou ali Uma Reverteu muito bem O Lucas Baracho O Lucas tentou Um chute rodado Não encaixou muito bem O Eric Vai ter braço Vai ter braço Para levar Já está Bastante cansado E eu não sei Se a posição está Muito bem encaixada O sangue Também atrapalha Muito nessa situação A gente sabe Que escorrega bastante Olha só Sai na guilhotina Lucas sai na guilhotina Está tentando ali Finalizar O ângulo não está Tão bem Não está um ângulo Tão bom O Eric consegue sair Agora fica por cima No round Foram dois ataques Perigosos O Eric Tem que estar Atento a isso Mas o Lucas Não pode se dar o luxo E ficar por baixo O Lucas vai buscando A grade ali Para tentar subir Uma luta realmente Muito dura Difícil julgamento Os juízes O Lucas já conseguiu Encaixar duas finalizações O Eric conseguiu Uma boa defesa Agora O Eric está batendo O Lucas está tentando ali Buscar uma perna Tentando buscar um braço Alguma coisa E já vai subindo ali O Lucas O Lucas está tentando subir O Eric está indo para as costas O Lucas girou bem Dois atletas muito cansados Mas apesar disso Desenvolvendo boas posições Se o Lucas quiser Continuar e ganhando Nesse round Ele tem que tentar levantar Porque o Eric está Não está batendo Mas está em uma posição De domínio Até então É Na minha visão o Lucas perdeu uma grande oportunidade de ficar em pé O round se desenha para o Eriks O Lucas poderia subir para tentar ficar em pé E tentar virar o round ainda O round não está muito longe O Lucas teve duas tentativas de finalizações E o round não está perdido E já daria também para ter subido a luta Não está tendo muita coisa por aí O juiz ouviu você Roberto e trouxe a luta de pé Ajoelhada linda do Lucas É incrível que os dois atletas ainda cansados Conseguem conectar golpes tão duros É o Lucas está batendo bastante O Eriks está bastante machucado Lucas escorregou ali É o suor e o sangue está atrapalhando bastante O Lucas escorregou fatalmente Teve a oportunidade de ficar de pé E de tentar virar a luta De tentar virar o round na verdade Ele está na frente sim na luta Na minha contagem está 3 Dá 2x1 para ele Parece que o Eriks está sentindo esses golpes O Eriks está sentindo os golpes do Lucas Debaixo o Eriks está sentindo muito Se o Lucas apertar Ainda pode vencer essa luta agora O Eriks sentiu os golpes O Eriks sentiu os golpes de baixo Levantou muito mal O Lucas veio para cima Uma ótima luta Senhoras e senhores Dois atletas se cumprimentam Uma guerra Uma guerra E literalmente temos uma guerra Senhoras e senhores Dentro do octógrafo O Eriks está ali com o olho já fechado Muito inchado o olho do Eriks Que direto senhores Que direto do Eriks Acredito que o melhor para o Lucas agora Seria tentar só mão mesmo Ele estava acertando algumas mãos Está tentando alguns chutes Já está muito cansado É, como eu falei Roberto A luta está muito O Eriks sentiu o golpe agora no queixo A luta está muito complicada O Lucas também levou o golpe Mas aparentemente o Eriks sentiu mais E vai para botar para baixo A luta está muito complicada de se marcar Os rounds foram muito difíceis de marcar O Lucas pode estar à frente Com três rounds a um Como o Eriks também Pode estar à frente Ou a luta pode estar empatada Então é uma luta muito difícil de se marcar É, o Eriks agora está por cima O melhor para o Lucas Acredito que seria subir Tentar subir Tentar sair daí Porque ele estava tendo uma vantagem até boa Por cima, né É, se o Lucas se continuar Por baixo Sendo tocado e Travado desse jeito Ele vai perder o round E aí fica complicado Numa decisão dos juízes Olha o Lucas desenhando uma guilhotina Aparentemente muito justa Mas o sangue atrapalha bastante Lucas agora poderia tentar jogar a cabeça do Eriks para baixo E tentar subir E os córneres de Lucas Pedem desesperadamente Desesperadamente para que Lucas suba Os córneres pedem para que suba Lucas desenha mais um triângulo de mão aí É muito complicado Eu vejo aqui os dedos deles escorregando É muito difícil aplicar um triângulo de mão nessa situação O ajuste é muito complicado O Lucas está tentando bater por baixo Está tentando giro ali O Eriks está muito forte Acredito que se o Lucas subir agora O Eriks vai estar muito desgastado Ele já está bastante desgastado Olha, se desenhou uma quimura O Lucas conseguiu encaixar Vamos ver o quanto encaixado vai estar essa quimura O Lucas é muito perigoso por baixo Muito perigoso Conseguiu subir Os córneres do Lucas Pedem desesperadamente para que ele suba Também pegou essa luta de última hora Então está mais difícil para ele É a luta A luta está muito dura, senhores O público vai ao delírio É uma luta muito dura O rosto do Eriks está desfigurado É, o Lucas está tocando bastante agora no Eriks O Eriks... Oh, que cruzado! Tive o golpe do Lucas Um ótimo golpe do Lucas Vem para a mão mesmo aí com o Eriks Mais um toque lá onde está muito machucado Eriks está muito cansado O Lucas consegue defender ali Eriks está parado no single leg O Lucas já tenta desenhar uma quimura ali E caiu por cima o Lucas Caiu por cima o Lucas Olha o Mata Leão ali Mas o sangue, senhores O sangue atrapalha demais Uma ótima luta aqui no Macaíba Fight Todo mundo de pé O Lucas pode sim ter virado a luta pela contundência Mas até onde os juízes vão Nós não sabemos como os juízes vão julgar essa luta É uma luta muito difícil O Lucas tenta subir Tenta a finalização Agora o Lucas vai terminar a luta A posição melhor Uma luta aí de 5 rounds Termina a luta Disputa de cinturão Do Macaíba Fight Lucas Baracho E Eriks Camilo Senhoras e senhores Uma ótima luta Realmente Uma belíssima luta Foi uma luta digna de cinturão Eu marquei esse último round Muito difícil de marcar, senhores Muito difícil Mas o Lucas Apesar de alguns momentos estar por baixo Foi muito ofensivo Nos ataques do jiu-jitsu Aplicou muitas tentativas De triângulo de mão Guilhotina A todo momento Ele estava ofensivo E perigoso Então Na minha visão 3 rounds a 2 Lucas Baracho Vence a luta Senhoras e senhores Quem gostou do combate Bate uma salva de palmas Para esses guerreiros Que luta E vamos Conhecer agora O atleta campeão Da quinta edição Do Macaíba Fight O atleta que vai sair Com o cinturão O atleta que sairá com o cinturão Da categoria 61 quilos Por decisão dividida Dos juízes 48 47 Erics 46 49 Lucas O atleta Vencedor Desse combate 48 47 47 É o atleta Do corner Azul Erics Camilo Vencedor Por decisão Dividida Decisão Dividida Dos atletas Decisão Dividida Dos juízes Atleta Vencedor Campeão Deste combate Erics Camilo Você Dividida Dividida Os juízes Dividida Sane Obrigado.